12 horas e 34 minutos, ontem o Tribunal de Justiça do Amazonas derrubou a liminar que havia suspendido ali os efeitos à cobrança do IPTU. E o prefeito Arthur Neto falou sobre isso hoje. Quem vai trazer as informações pra gente é a nossa repórter Marquinhos Pereira na tela. Pois é, Márcia, nós estamos aqui no Terra Nova, onde funcionários da prefeitura fazem alguns reparos no asfalto. É a operação tapa-buraco. E a prefeitura escolheu exatamente esse lugar aqui pra comentar a situação do IPTU que volta a ser cobrado. O prefeito veio até aqui, convocou a imprensa, falou agora há pouco sobre a situação do IPTU, a justiça suspendeu a liminar aí, né? Aquela a liminar que suspendiu o pagamento, agora todo mundo tem que pagar novamente. Essa aqui é uma das ruas beneficiadas, segundo a prefeitura, com os recursos do IPTU. Agora o detalhe é que com essa mudança aí, né, essa nova decisão, os contribuintes vão ter um prazo para pagar o imposto. Nós vamos prorrogar, a partir de agora, até o quinto dia útil, ou seja, dia 7 de abril do mês que entra. Apesar do prazo ter sido esticado, muitos moradores ainda estão na dúvida porque não concordam com os valores cobrados. Minha casa é simples, eu moro nessa rua que está cheia de buracos, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, podem filmar. O meu IPTU veio quase 500 reais por uma casa que eu moro onde eu não tenho esgoto, eu não tenho nada de infraestrutura aqui, porque nem a rua se consegue andar direito, entendeu? Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Marquinhos e Pereira. Mais uma vez a gente destaca aí que o IPTU, ele não é direcionado para isso. Ele compõe o recurso que a prefeitura recebe, compõe os recursos que são disponibilizados para a prefeitura, para a prefeitura poder fazer serviços como esses que estão sendo feitos agora, que é de asfaltamento, drenagem, tratamento de esgoto, tudo aquilo lá, né? Mais uma vez a gente destaca aí que o pessoal que estiver insatisfeito com relação à cobrança do IPTU tem que impugnar o valor, tem que entrar com requerimento na Secretaria Municipal de Finanças aí e impugnar o valor para que esse valor seja reduzido ou não. Vai ser analisado o seu pedido e você vai poder aí ver esse número diminuído ou não. São 12 horas e 36 minutinhos, você que está aí do outro lado, a gente vai trazer informações sobre aquele homicídio que a gente noticiou aqui no programa da comunidade, em que o pai e o filho foram mortos em um assalto. Juscelio Paivo na tela. Foi o crime que chocou devido à crueldade. Pai e filho foram assassinados durante um assalto ao mercadinho da família no dia 10 de fevereiro. A Polícia Civil deu uma resposta e apresentou hoje cinco criminosos, apontados por eles como os executores do crime. Foram apresentados hoje o Jackson Bastos e o Jordan Gato de Araújo, que de acordo com as investigações foi o autor dos disparos contra pai e filho. Além deles, a polícia apresentou também o Renildo Gomes, conhecido como Coelho, e a Gabriele Santos, a Gabi. Agora, o que chama a atenção é que as investigações da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações apontaram que a ordem para o assalto partiu de dois presidiários da unidade prisional do Puraquequara. O Jordan foi o responsável por atirar no pai e no filho, né? O filho, no momento, ele alega na delegacia que o filho resolveu pegar um canivete dentro do armário e, por isso, ele efetou os disparos. E no momento que ele atingiu o filho, o pai reagiu, pegou a arma, quando foi atingido também por um disparo de arma de fogo na cabeça. As vítimas, o senhor Antônio Monteiro, que tinha 64 anos, era conhecido como Tonico e era querido por todos os moradores da área do bairro Adrianópolis, que, inclusive, realizaram diversas manifestações para pedir a prisão dos suspeitos e também mais segurança na área onde eles mantinham o mercadinho. O filho dele, o Alain Monteiro, tinha 26 anos e, de acordo com o delegado, foi executado porque tentou pegar um canivete para ajudar o pai. A ordem para o assalto partiu de dentro do presídio do Puraquequara, a mando desses dois presidiários que aparecem nas imagens, o Aidilson Pires, conhecido como Troia, e o Miquel de Souza. A polícia ainda procura o Rodrigo Lira, conhecido como Perneta, que também participou do crime. Todos os suspeitos foram indiciados pelos crimes de latrocínio e associação criminosa e seguiram hoje para a cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa. Eu volto com você ao estúdio. Um canivete, muito obrigada, Juscelio Paiva, um canivete, por causa de um canivete, ele matou duas pessoas. O absurdo, ainda bem que a polícia agiu rápido e prendeu todo mundo. Tem gente que já está até presa, né? Isso aí a Secretaria de Administração Penitenciária vai ter que avaliar aí para ver por que o pessoal está tendo contato lá de dentro e mandando cometer crimes aqui fora. São 12 horas e 38 minutos, vai dar 39. Vamos lá para o sorteio de Semanas Premiadas. É o nono sorteio, valendo 400 reais. O ganhador não chegou. Lembrando que você precisa chegar até antes do sorteio. A partir do momento que eu tiro a primeira bolachinha, acabei de tirar, não vale mais. E quem chegou, chegou. Quem não chegou, só amanhã agora. Vamos lá para o sorteio, você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Tirando rapidamente mais um número. O número é o número 5. Atenção, o número 5, você que comprou o jornal hoje. Atenção, você que comprou o jornal, a pessoa balança, balança, balança. Mais um número. Número 7. Número 7 me persegue. Número 7 me persegue. Você que está aí do outro lado acompanhando, vamos lá. Fazer o sorteio de mais um número. Atenção. Número 1. Número 1. Vem mais um número saindo aí. Atenção, você que comprou o seu agora impresso de hoje, fica atento, vamos lá. Número 8. Número 8. Então a numeração de hoje, do nono sorteio de Semanas Premiadas é 0571. E o número 8 valendo 400 reais. Você que comprou o jornal, vem amanhã aqui no programa receber o seu prêmio. São 400 reais. Para você, uma ótima tarde. A gente volta amanhã. Tchau.